Game Over Você sabe que a maioria dos jogos, antes de lançar ali seus títulos, eles soltam um teaser. O que é um teaser? É como se fosse um resuminho, um vídeo que vai mostrar só um pouco do que seria o jogo. Não é um trailer que mostra informações, mas só alguma coisa pra você ficar na dúvida. Só algumas informações que vão deixar você com água na boca. Essa é a intenção, esse é o objetivo do teaser. Então eles lançaram esse teaser de um jogo que vai ser tanto pra Oculus Rift, pra PC, ou pra Project Morpheus, pra Playstation 4. E, dá uma olhada no teaser inteiro, dá uma olhada. Então, é só isso, cara. É só isso. Só esse pedacinho. Não deu nem pra ver do que se trata o jogo. Não deu nem pra ver movimentação pelo Oculus Rift ou Project Morpheus, mas beleza. Eles vão dar mais informações na E3, esse ano, que tá quase chegando. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças. M intellectuals. MASSADOR M++ 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 M++